E aí pessoal, aqui é o Vilani com Dicas Flash, onde eu tento ensinar alguma coisa sem enrolar muito com a sua vida. Hoje eu vou te mostrar um pouco sobre a ferramenta lápis do Illustrator. É uma ferramenta muito boa para desenhar à mão livre quando você tem uma mesa digitalizadora, por exemplo as da Wacom. E tem algumas dicas que ajudam muito a desenhar mais rápido com ela. Vamos lá! A primeira dica que eu tenho para vocês é coisa rápida. É o atalho da ferramenta. O lápis você ativa com a letra N do teclado, N de navio. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é sobre a precisão do lápis. Muita gente reclama do lápis falando que ele gera muitos pontinhos quando você desenha com ele usando uma mesa digitalizadora. O que acontece é que você precisa configurar a precisão dele. No Illustrator, toda ferramenta, quando você aperta Enter no teclado, aparece a janela de configurações dessa ferramenta. Por exemplo, aqui eu estou em totalmente macio. Então o que vai acontecer? Quando eu desenhar com o lápis nessa configuração, ele vai desenhar como se tivesse sido feito com a ferramenta caneta do Illustrator mesmo. Então eu desenho aqui, fiz essa curva aqui. Só que aí tem um problema. Se você deixar isso 100% no macio e tentar desenhar detalhes de longe, olha o que acontece. Eu vou desenhar essa clavícula aqui. Olha o que ele fez com a minha linha. Virou uma linha super lisa. Então, o que eu gosto de fazer é trabalhar no meio termo e controlar a precisão pela distância. Quanto mais longe eu for, menos ele vai obedecer as linhas que eu faço. Então se eu quero fazer essa clavícula, eu ajusto uma distância razoável dela, onde eu consiga ver bem as curvas na tela. E pronto. Ficou praticamente o que eu queria. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é sobre manter a linha selecionada e editar linhas que já estão selecionadas com o lápis. Quando você aperta o Enter para configurar a ferramenta do lápis, você tem essas duas opções aqui. Manter selecionado e editar caminhos selecionados. Eu vou desligar as duas e mostrar o que acontece. Quando eu desenho uma linha com o lápis, por exemplo, eu vou redesenhar essa clavícula. Pode ver que ela não continua selecionada como antes. Se eu segurar Ctrl e selecionar ela, você vê que apareceu o Overlade selecionado aqui. Então o que acontece? Se eu quiser editar essa linha logo depois que eu desenhei ela, por exemplo, eu não gostei desse cantinho aqui. Eu queria que ele ficasse um pouco mais definido. Eu não vou conseguir. Se eu desenhar vai aparecer outra linha por cima. Então eu não gosto de trabalhar dessa forma. Atrapalha bastante. Eu teria que ficar segurando Ctrl toda hora, selecionando a linha. E tem gente que tem o costume, eu também tenho esse costume, de desenhar por pelinhos, a gente fala. Que é você desenhar assim. Então isso também é muito ruim se você não mantém aquela opção ativada. Então eu vou ligar aquela opção. Se eu só ligar essa opção, o que vai acontecer? Eu vou ter as linhas selecionadas. Mas eu não vou editar a linha que está selecionada. Então eu preciso daquela segunda opção que eu tinha citado. Edit Selected Pets. Aqui você coloca qual a distância que você precisa clicar do caminho para ele ser editado. Aqui no meu caso está 6 pixels, eu acho um bom valor. Vou deixar assim. Agora sim, se eu desenhar em pelinhos, a minha linha sempre é continuada. Se eu desenhar de novo a clavícula e errar alguma coisa, é só passar o lápis por cima outra vez. E eu consigo ajustar ela. Outra dica muito útil para ser usada com o lápis é Alt para criar cantos e linhas retas. É uma coisa meio recente do Illustrator. Por exemplo, eu quero fazer esse cantinho da boca aqui ter um vinco. Não ser meio arredondado como está agora. Vou selecionar essa linha. Selecionei. Eu estou com a opção de editar caminhos selecionados ativados. Então se eu desenhar por cima dela, eu edito ela. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no canto, vou desenhar até o canto. Vou segurar Alt, arrastar um pouco e soltar. Veja que ele criou um cantinho ali para mim. Eu posso fazer isso à mão livre sem o Alt? Posso. Mas às vezes é um pouquinho difícil de realmente fazer virar uma curva. Está vendo? Não ficou bem uma curva. Se eu selecionar com a setinha branca, eu vejo que não está aquela quina. Então eu posso fazer isso segurando Alt. Vim aqui, desenho, seguro Alt, solto, pronto. Virou uma quina. Segurando Alt você também consegue desenhar linhas retas. Por exemplo, se eu começo a desenhar aqui. Seguro Alt, arrasto até aqui. Olha só como ele criou uma linha reta para mim. Soltei Alt, segurei de novo, outra linha reta. Soltei, segurei, outra linha reta. Então é uma dica bem útil para quando você precisa de linhas retas ou criar cantos forçados no seu desenho. Outra dica boa que eu tenho para vocês é como unir duas linhas resistentes com o lápis do Illustrator. Por exemplo, eu já tenho duas linhas desenhadas aqui. Lembra aquela opção de editar linhas selecionadas? Ela funciona para mais de uma. Então se eu selecionar as duas aqui, começar a desenhar em uma, como se eu fosse editar ela e chegar até a outra, o Illustrator junta as duas para mim. E é isso, é bem fácil. Outra coisa que você pode fazer é quebrar uma linha no meio do caminho, se distanciando bastante da continuação dela. Então por exemplo, se eu venho, começo nessa linha aqui e termino aqui, acabei com a linha em todo o resto do caminho dela. Aí a partir daqui eu poderia fazer outro desenho, se eu quisesse, etc. Mas eu não quero, quero seguir aquele caminho correto ali que seria o contorno do corpo dela. Então, aí eu posso alisar aqui e voilá. Outra dica que eu tenho para vocês com o lápis é sobre preencher novas linhas. Então, por exemplo, eu vou desenhar essa bochecha aqui. Eu quero que ela já saia com essa cor que eu estou selecionando aqui. Pode ver a cor está aqui e vou desenhar. Puts, não saiu. Por que que não saiu? Ficou sem nada. É por causa de uma opção que eu deixei desativada. Fill New Pencil Strokes. Se eu ativar essa opção, preencher novos traços do lápis, o próximo desenho que eu fizer vai sair com as cores que estiverem selecionadas aqui. Então, por exemplo, agora está nenhuma. Deletei aquela bochecha, vou selecionar essa aqui só pelo Illustrator pegar as cores. E agora eu vou desenhar novamente aquela bochecha. Pronto. Agora saiu a iluminação com o preenchimento que eu já tinha selecionado. Eu desenhei e fechei o caminho, mas não é necessário para ele preencher. Se eu fizer um caminho aberto, ele também preenche. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar o nariz aqui com essa cor mais escura, ele já vai preencher ali com a cor do nariz. Uma última dica que eu tenho para vocês, é uma coisa para se tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que o Illustrator está bugado e não é. Eu deixei selecionada aqui aquela opção que já faz as linhas com preenchimento. Eu estou com a cor de sombra aqui para fazer quando eu desenhar. Vou desenhar uma sombra aqui no olho, por exemplo. Puts, ficou sem preenchimento, mas eu deixei a opção ativada, minha cor está selecionada aqui. O que aconteceu? Bom, tem uma opção aqui no Illustrator, nesse canto aqui esquerdo, que é aonde vai sair o seu próximo desenho. Se você colocar Draw Normal, ele vai desenhar como sempre foi, por cima do que você tiver já desenhado no canvas. Se você colocar Draw Behind, que é a que está ativada agora, tudo que você desenhar vai aparecer por trás do que já está desenhado. Então não é que meu shape está sem preenchimento, ele está atrás do meu rosto. Se eu clicar aqui com o botão direito, Arrange, Trazer para frente, você vai ver que meu shape está aqui. Essa opção pode ser muito útil para algumas coisas, por exemplo, se eu quisesse desenhar um olho, um olho não, um cabelo, e que já saísse atrás da cabeça, é só fazer aqui e... Pronto, já saiu atrás da cabeça. Então ela pode ser útil para algumas coisas. A terceira opção, Draw Inside, Draw Inside, ela vai desenhar apenas dentro do shape que você deixou selecionado. Então é como se o shape que está selecionado fosse uma máscara para o seu desenho. Está vendo só? O desenho que eu fiz ficou só dentro dela. Também pode ser muito útil para algumas coisas, como por exemplo, se você desenhou um globo ocular e quer desenhar a íris que fique dentro dele, você pode deixar essa opção ativada. Bom, essas foram as dicas sobre o lápis do Illustrator. Se você gostou, clica no joinha. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Valeu!